Segundo mês de gestação. Cinco semanas. A circulação entre a mãe e o bebê já está acontecendo e pequenos vasinhos sanguíneos começam a se formar. O embrião já começa a receber oxigênio através da placenta. Nesta semana, inicia-se a formação do coraçãozinho. O seu bebezinho, ele é do tamanho de um grão de arroz. Seis semanas de gestação. A sexta semana de gestação, ela é marcada pela formação do sistema nervoso central. Com seis semanas de gestação, nem sempre dá para ver o embrião, mas isso não significa necessariamente que você não está grávida. É porque ele ainda é muito pequenininho para ser visto na ultrassonografia. O tamanho aproximado do seu bebezinho é de 4 milímetros. Na sexta semana de gestação, é possível que a mulher agora presente os primeiros sinais e sintomas de gravidez, que pode ser as mamas doloridas, cólicas, pode ser fraquinhas e também um cansaço muito intenso. Mas se ela ainda não descobriu que está grávida, esses sinais e sintomas podem passar desapercebidos. Sete semanas de gestação. Na sétima semana de gestação, os olhinhos do bebê ainda estão fundidos, fechados, lacrados. Eles não se abrem. Os cotovelos começam a se mexer. Os dedos ainda estão juntinhos, mas já podem ser observados. A cabeça do bebê ainda está inclinada sobre o estômago. Os pulmões, os músculos e os ossos começam a se desenvolver. O tamanho do feto de sete semanas é menor que um grãozinho de feijão. Durante esta semana, iniciará o sintoma de enjoo. E também alguns desejos alimentares. Esses desejos alimentares representam alguma carência nutricional que a mulher possui. Por isso, ela precisa fazer uso do ácido fólico e também do ferro no organismo. É muito comum ela sentir vontade, por exemplo, de suco de laranja, chocolates e carnes. Oito semanas de gravidez. Nesta semana, os bracinhos e as pernas ficam mais visíveis. Os pés estão crescendo e estão se posicionando um pouco mais para a frente do corpo. Enquanto que aquela pequena cauda que o bebê tinha está desaparecendo aos poucos. O coração do feto já bate cerca de 150 vezes por minuto. E já é possível identificar o nariz e o lábio superior. Nesta semana, o médico poderá realizar uma ultrassonografia para confirmar se o bebê está certinho no seu útero. E também para confirmar se você não está grávida de gêmeos. O tamanho do seu bebê é de 13 milímetros. Agora sua roupa começa a apertar um pouquinho na cintura e também ao redor dos seios. É importante você utilizar um sutiã com um suporte adequado, sem aqueles aros para não machucar os seios. Este foi o segundo mês de gravidez. O segundo mês de gravidez para a mulher é uma das fases mais marcantes de sua vida. Porque é nesta fase que ela descobre que ela está grávida. A partir de agora, quando ela faz ali o teste de farmácia ou exame de sangue, ela descobrirá ali a sua gravidez. E ela verá que a partir de agora, o seu sonho se tornou em realidade. E aí, gostou desse vídeo? Então se você gostou, deixe aqui embaixo aqui para mim o seu joinha. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e seja muito bem-vinda aqui no Boa Gravidez. Obrigada por estar aqui comigo. Nós nos encontramos no próximo vídeo que você clicar ali do Boa Gravidez. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho